Sobre as águas da confiança chamo teu nome Pois sou mais um homem que caiu Pois viu que não tem esperança Tu me dá a mão e levanta com teu ar O que abre a porta para o meu interior Eu insisto em me afogar, Jesus Cristo Eu insisto em amar, mesmo sendo um pecado A luz do horizonte parece a mão de um homem Que diz que me salvou Não me afogo mais Achei em ti o meu cais Apontou pra mim o farol A luz que brilha mais que o sol Não me afogo mais Achei em ti o meu cais Apontou pra mim de braços abertos A luz que me faz correto Me faz correto A luz que 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 me faz correto